O combate, pra você Luciano? É um round com características similares ao primeiro, basicamente o Adilson Jr. caiu por cima, não golpeou tanto, não trabalhou tanto o ground and pound, mas ficou na posição de vantagem a maior parte do round, passou guarda, montou por um rápido momento, o Eduardo novamente atacou, deu alguns botes, mas faltou ajuste, então, round equilibrado, mas mais um 10x9 pro Adilson Jr. na minha contagem, tá vencendo por 20x18, então a situação tá bem difícil agora pro Eduardo, só vencer o round, na minha contagem ele não ganha a luta não, mesmo assim ele perderia. Muito bem, tá aí a Vanessa anunciando o terceiro round. Segundos fora. Vamos lá pro terceiro e último round na tela do combate. É o Max Fight, os eventos mais respeitados do calendário do MMA nacional, e o combate mostrando pra você. Arroba, canal combate, mande sua mensagem via Twitter, daqui a pouquinho a gente traz os primeiros comentários, as primeiras mensagens que estão chegando pra você ligado em todo o Brasil. Terceiro round. Eduardo Henrique, ó, de novo a Adilson, agora não caiu legal não, hein. É, consertou no meio do caminho. E o filme dos dois primeiros rounds, se repetindo. Agora foi pro ataque de braço de novo ali, ó, a Kimura. É a expectativa aí da, da luta do Eduardo Henrique. Conseguiu sair, escapa ali o, o Adilson. Boa, Júlia, começa a bater, costela é a cabeça, vai acabar o round, vamos. É o último round, é o último. Vai atingindo ali a costela, vai batendo, tenta ali alguma estratégia com a perna. O Eduardo Henrique. Agora troca a cabeça aí, postura, bate um pouco de novo. Está batendo a Adilson, hein. Vai atingindo ali o adversário. Categoria 62 quilos. Para a luta de novo, o árbitro vai começar do meio. Vamos ver se o Adilson aceita um pouco a trocação, né. Parece que sim, só que os dois estão pregados já. Foi pra ajoelhada o Eduardo. O Eduardo ali agarrou a grácia, mas foi pro momento, o Gazé correu pra coibir. Mas olha a posição agora, hein. Está travando, hein. Está travando, está no ataque bom. Pode estrangular, hein, Daniel. Vamos ver o que acontece. Está encolhido ali o Adilson Júnior. Não tem golpe encaixado. Tenta o braço de novo. É o melhor momento do Eduardo Henrique na luta. Ele vai batendo, vai castigando o Adilson. Vai batendo e batendo doído. Não é o Adilson Júnior. Olha, quase sobrou uma perninha ali. Quase que o Eduardo vai no leg lock, mas a Adilson conseguiu inverter. Olha, apesar de uma luta praticamente 100% no solo, está agradando o torcedor. Esse round está melhor. É. Melhor round até agora, Daniel. Os dois buscando a vitória. Já que estão iniciando carreira, né. Sempre importante iniciar carreira com vitória. Travar tudo ali o Adilson. Olha o Eduardo Henrique. Deu espaço. Vai passar de novo. Olha que perna direita. Ali do Eduardo Henrique, evitando, por muito pouco, a passada de guarda. Olha aí. De novo é rápido o Adilson. Ele monta. O Adilson montou no Eduardo. É valente o Eduardo Henrique. Menos de dois minutos para terminar o combate. Olha só. Vai dar as costas para ele, hein. Perigo de escapar as costas. Foi para a perna do Eduardo Henrique. Vai mochilar. Vai mochilar. Agora os dois já estão na reserva, né, do combustível. vem aí o minuto final. E tem uma ida para as costas ali, Eduardo, hein. Se ele for esperto, ele pode ir para as costas, Eduardo, hein. Parece a posição desfavorável, mas tem condição de cenário mudar aí. Não está imobilizando muito bem o Adilson, não. Olha aí, ó. Olha o Luciano cantando a pedra, só que conseguiu virar a tempo o Adilson. Vai terminar o combate. Atingindo ali a costela. Pega pesado com a mão esquerda. O Adilson trabalhando por cima. Vai terminar o combate. Dez segundos para terminar. Não acontece mais nada, né. Os dois estão torcendo para zerar logo o cronômico. E é o que acontece. Para você, quem venceu, arroba o canal combate. Mande sua mensagem via Twitter. Luciano Andrade, para você. Olha, Daniel, round bem equilibrado. Estava bem parecido com os dois primeiros, mas aí o Eduardo teve um bom momento, melhor momento no round. Porém, posteriormente, Adilson se recuperou, conseguiu boas posições também. Então, acho que no terceiro round ele também venceu, mas por muito pouca diferença. Mais um 10 a 9. É um round que dá margem para interpretações. Mas na minha contagem, 30 a 27 a Adilson Junior. Para mim, ele venceu a luta. Aí a repetição, né. Imagens da luta para você. Os melhores momentos. Nessa primeira luta da noite, do Max Fight 12. Aí pertinho da câmera do combate, para você ficar por dentro da luta, né. No clima do combate. Ali daqui a pouquinho tem Érica Almeida e Mila Souza. É a próxima luta. É a luta que vem na sequência. Foi praticamente o tempo inteiro assim, né, Luciano? O Adilson trabalhando por cima, poucos momentos de trocação. Vamos agora para o resultado oficial do combate. Senhoras e senhores, vamos agora então para o resultado oficial deste primeiro combate do Max Fight 12. Decisão unânime dos árbitros. O vencedor, Adilson Junior. Vitória de Adilson Junior. Vencendo a primeira luta da noite. Receberá o troféu do secretário de esporte do município de Paulina, Paulina Ernesto Gregório. O primeiro vencedor dessa noite de sexta-feira é o Adilson Junior, Luciano Andrade. Merecido. Boa vitória. Primeiro e segundo round bem parecidos, um pouquinho truncados, mas o terceiro teve mais reviravoltas. Foi mais emocionante. A luta no final deu uma melhorada então. É o Karina Americano trazendo para a gente o vencedor, né, dessa primeira luta da noite. E aí, Karina? Pois é, o Adilson...